Salve, salve rapaziada! Geração Gamer chegando e começando mais um vídeo para o canal e para tudo que você está fazendo, que é aquele vídeo que você sempre pede, sempre curte e dá like. Com exclusividade em primeira mão, trago para vocês, saiu do forno agora, a nova atualização do Google's Patch. Se você não conhece, é o melhor e mais completo patch já feito para PES 2021. Eu vou dizer, na credibilidade que eu tenho aqui de 8 anos de YouTube, já joguei tudo quanto é patch, mas o que os caras conseguiram fazer com essa nova atualização e estão fazendo nesse projeto, é de deixar o queixo caído, irmão. É para a Konami copiar na cara dura mesmo e prestar bem atenção no que os caras fazem. São mais de 15 mil faces, são quase mil estádios, são vários e vários times 100% atualizados, todos que você imaginar. Série A está completa e atualizada, Série B completa e atualizada, Série C, tem times de Série D, tem times de estaduais, tem os times europeus, obviamente os times sul-americanos, Libertadores fininha, lindona, sul-americana, várias e várias narrações, são muitas mesmo. Dá para escolher qualquer narrador que você quiser instalar e jogar aqui no patch. Fica até o fim do vídeo para ver tudo o que tem, lembrando que o link dele está aqui na descrição, tem a opção dele completo, onde você vai ganhar tudo completasso, caso o seu HD não suporte tantos gigas, tem a versão reduzida e também, obviamente, tem a versão com o patch 2021 ou sem o patch 2021. E tem outros patches aí abaixo também, para quem curtir e Option Files, para a galera do Playstation 4 e do Playstation 5. Então é patch para a versão de PC, Option File para a versão de PS4 e PS5. E tem o jogo original também, para a galera aí do PS4 e PS5 e para a galera do PC também. Os gráficos estão mais realistas ainda, estão em 4K, obviamente. A torcida recebeu aqui uma vida. Ela era bem morta na versão original do patch 2021, mas os caras conseguiram desde bandeirões, desde uniformes, animações para os torcedores. E na Master League tem a Super Master League Pro, que eu vou mostrar alguns times, mas, mano, são milhares e milhares de times que estão nesse esquema. Vamos lá para o vídeo, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e partiu! Começando e mostrando para a galera que sempre pede aí sobre a Master League Pro. Eu estou mostrando para vocês a versão aí do Corinthians, onde dá para escolher desde o agasalho, como vocês estão vendo aí, a Master League Pro já começa com essas imagens. E tem fotos, como vocês podem ver, de ídolos e títulos que o Corinthians conquistou ao longo de toda a sua história. Vou mostrar de alguns outros times também, mas dá uma ligada aí como está também, ó. Todos os caras, os representantes do Corinthians com face real e os originais que existem hoje em dia mesmo. Ah, cara, é muito imersivo. A coletiva de imprensa do Corinthians também dá uma ligada como ficou muito maneira, desde as chuteiras ali, a garrafinha do Corinthians, está ali também os patrocinadores ao fundo. E é realmente algo fora do normal. Imagina você jogar isso aí com o seu time, seja o Corinthians, seja qualquer outro time que você imaginar com a Master League Pro. Antes de mostrar outros times, eu estou mostrando quantos treinadores existem aqui nesse patch. E você pode ver que são 166. Desde treinadores históricos, há jogadores aí que se tornaram treinadores, ou até alguns que nem se tornaram. Mas os caras colocaram aqui para ficar algo absurdamente completo. E para a galera que não sabe mexer, você vai apertar apenas o espaço do seu teclado, ó, e já seleciona quantos times quiser. O time que você vai iniciar a Master League, no caso. No Brasil tem todos, você pode imaginar, mas obviamente não é só isso, ó. Tem vários, vários times no Chile, na Colômbia, Inglaterra com pleitaça também, todos com a Master League Pro. Ó, Espanha, França, Alemanha, Holanda, Itália, cara, Peru, Portugal, Rússia, mano, Suíça, até na Turquia, Uruguai, Argentina. É impressionante, é absurdo que os caras conseguiram. Ó, desde times como Confiança, que talvez você ache que não está feito aqui, está feito sim, mano. Está completasso, os times estão atualizados, tem face para os jogadores, não vai ser só nos times grandes. Qualquer time que você imaginar. Estou usando de exemplo agora o Atlético Mineiro, e como eu disse, ó, dá para várias opções aí para o treinador. Eu escolhi o Escolar e o Felipão, tem a jaqueta do Galo, tem roupa de coletiva, camisa de treino, o que você quiser, vai. Isso aí serve para todos os outros times. Se liga nos detalhes aí as fotos do Galo de fundo escolar e chegando, mano. Felipão ali, ó, conhecendo os jogadores, tatuagem para tudo quanto é jogador que realmente tem. São tatuagens reais criadas aí nos detalhes. Olha o Hulk, olha aí também o Guilherme Arana, o Gustavo Scarpa. Impressionante, moleque. Mostrando também a salinha de coletiva do Galo com os patrocinadores ao fundo. Mostrei um paulista, mostrei um mineiro, agora vou mostrar um carioca. Se liga nas roupas aí do Flamengo, na Master League Pro que tem aqui no Google's Pet. Olha o Landinha aí, o presidente do Flamengo, o Tite, e atrás deles o Marcos Braz, né? O vice de futebol do Rubro Negro. Vocês estão vendo aí também os detalhes, ó. Botaram até um tapete vermelho, o Rubro Negro. Tem as fotos dos ídolos. Tem ali o Bruno Henrique, o Davi Luiz. Os caras todos muito realistas. E não são apenas um ou outro jogador, os mais famosos. Todos. Simplesmente todos os jogadores do elenco têm sua face desde aquele moleque que acabou de subir, desde aquele cara que nem no banco de reservas fica. É algo absurdo. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas faces e depois eu vou mostrar mais outras Master Leagues Pro pra vocês verem. Como eu disse, mostrei ali. São inúmeras. Passam aí fácil das 500 ou 600, até mil, mano. Tô arriscado a dizer que deve ter umas mil. E essa aí os caras capricharam até na cadeira, ó. Uma cadeira gamer do Flamengo ali pros caras sentarem e tá vendo ali o Juan, ídolo Rubro Negro, o zagueiraço histórico da Celesta, também trabalhando aí na diretoria Rubro Negra. E a coletiva de imprensa, né? A sala Rubro Negra, desde o fundo aí com os patrocinadores, a cadeira, a garrafinha, uma chuteira ali, o logo do Flamengo, todas aquelas propagandas que realmente acontecem, né? Só se o torcedor ali escrito, inacreditável, né? Você se sente realmente sendo o treinador do Flamengo. Galera que é flamenguista vai curtir pra caramba, galera que é corintiana, galera que torce pra Chape, pro Confiança, pro Ceará, pro Fortaleza, pro Vitória, pro Inter, pro Grêmio. Cara, tem todas, todas, literalmente todos os times tem sua Master League Pro, os times gigantes, e os times mais ou menos também, os times que estão crescendo, os caras capricharam demais. E agora eu vou mostrar as ligas que possuem aqui no patch, e daqui a pouco a gente vai ver várias e várias faces também, pra quem não tá ligado. E ó, se liga, tem liga belga, dinamarquesa, série A e série B da Inglaterra, A e B da França, A e B da Itália, tem também a Holanda, todas essas ligas completassas, irmão, tudo certinho. Liga russa, escocesa, série A e B da Espanha, Suíça, Turquia, a Bundesliga, que não tem na versão original, também tem aqui, outros clubes, ó, da Europa, que complementam aí, a Europa League, e também a Champions League. Várias e várias equipes, que não estão em outros campeonatos. Tem a Argentina, série A e série B do Brasil, completaça, mas completa com vontade, desde o time certinho, desde os uniformes, desde a face dos jogadores. Tem um chileno, campeonato colombiano, uruguaio, outros times da América, e aqui é onde eu mostro, tem vários e vários times da série C, série D, e times de estaduais, Água Santa, Inter de Limeira, cara, muitos times históricos, como a Lusa, o São Caetano, cara, Pouso Alegre, Confiança, Ferroviário, Santinha, o Manaus, Londrina, olha o tanto. E para baixo, outros times aí, da América do Sul, que complementam a Sul-Americana, e a Libertadores. Campeonato Chinês também, a Liga Árabe, sim, não tem só o time do Cristiano, ou só o time do Neymar, não tem só ao Nars e ao Ali, tem todos, literalmente todos, dá para você começar em um desses times, e fazer sua Master League neles, é simples e direto. Tem também a Champions League da Ásia, você começando lá no time árabe, e vai jogar a Champions League Asiática, e está completassa também. Campeonato Japonês, outros clubes da Ásia e da Oceania, que estão sempre no Mundial, Raja Casablanca, o Casablanca, o Auali, seleções obviamente estão completas, seleções europeias, seleções africanas, da América Central e do Norte, da América do Sul, da Ásia e Oceania, outros clubes da América, olha só a novidade. Nessa versão, além de ter aí, já tinha o América, tem o time do Golgospet, onde o Krakenel está jogando, e a gente vai colocar ali também. Tem o Inter Miami, do Messi, do Soares, dos caras todos, tudo com face, com pleitaço, tem um pancadão, Futebol Clube, que é o time dos MCs, isso aí é só para a galera, que curte fazer experimentos, zoeira, todos os principais MCs do mundo, do Brasil, estão aqui todos, com face, tatuagens, tem o Tigres também, e tem o nosso time, quem é mais antigo aqui do canal, tá ligado que há 2, 3 anos atrás, eu criei o Tubar dos Futebol Clube, o time dos youtubers, e sim, mano, os caras do Golgospet, criaram aqui, e botaram vários outros youtubers, não só do futebol, o Paulinho, o Louco, o Casimiro, se liga, o Casimiro é goleiro, tem o Whindersson Nunes, todo na face, também todos que estão aqui, tem sua face, tem outros youtubers de games, né, aí o Binho, o Games Edu, cara, tem o Igão, tem o Mu, o Mu Pro, o Nobru também, o AF Gameplays, cara, galera, tá completaça nesse, mano, até o Fred Vazquez ali, ó, como goleiro, o Nando Leque também, youtuber aí de pés, o Luva de Pedreiro, se liga, e até o Popó, né, que meteu o sarrapa aí, ó, no bambam, e como eu sempre faço, eu mostro uma ou duas faces de cada time, mas dessa vez, eu vou fazer diferente, vou mostrar faces de várias ligas, então se liga nessa primeira aí, do Underlet, da Bélgica, o goleiro deles, 78 de overall, e a face maneira, a face de um jogador aí da Suíça, esse aí do Copenhague, o Vavro, na verdade, aquele que eu mostrei, né, mano, era a liga dinamarquesa, olha só o Arsenal aí na Premier League, como eu disse, são todos, cara, os principais times do mundo, completaças até no talo, e os outros quase 100% também, os caras estão completando, e vai chegar em torno aí de 30 mil faces, véi, já tem mais de 15 mil, ah, só a Série A que tem, não, mano, Série B aí também da Inglaterra tem face, ó, se liga aí no goleiro do Birmingham, ah, e aí na Liga Francesa, tu vai mostrar o PSG que é cheio de faces, não, mano, olha aqui, um time modesto, o Loriente, olha só um zagueiro, olha, um lateral esquerdo, um goleiro, outro lateral, é completo, Série B da França, olha aí no Bordeaux, lateral direito, o Bochelle, times aí da Série A também, eu peguei aqui o Atalanta de exemplo, e se liga nas faces muito reais, desde os detalhes, cara, tatuagens e também os detalhes das faces, as marcas do tempo, né, que mostram a velhice, a idade de cada jogador, Série B da Itália, aí no Brescia, esse lateral direito, aí na Holanda, olha só o Ajax, os jogadores, esse aí é o Taylor, galera que curte muito o canal aí de Portugal, dá uma ligada no Benfica, o Di Maria, como tá maneiro, o goleiro Samuel, tem o Antônio Silva, tem o Morato, tem o David Neres, só lembrando, rapaziada, no detalhe, se alguns jogadores já não estão aqui, ou não estarão, ou já estão negociando e tal, os caras trazem atualização, todo mês, de 15 ou em 21, em 21 dias, e com certeza, na próxima, já vai estar tudo certinho de novo, o mercado da bola não para, e os caras só vão caprichando, a Rússia tá em guerra, mas se liga aí no Dinamo, ao goleiro do Dinamo, na Escócia, olha só no Celtic, o zagueirão, estamos aqui na Espanha, e como vocês podem ver, eu tô pegando os times não gigantes, né, como Barcelona, Atlético de Madrid, eu tô mostrando do Valencia, pra vocês verem o quanto é completo, não é só os times grandões aí, que tá com todo mundo de face, não é isso, pegando aqui na Série B, o time do Ronaldo, né, o Real Valladolid, olha o Joaquim Fernandes, campeonato suíço, o time do Basel, com o lateral esquerdo, o Comas, Fenerbahçe, da Turquia, também muito maneiro, a face dos caras, aqui tem que dar moral, né, na Alemanha, na Bundesliga, tem que mostrar o time, que tá liderando, o Bayer Leverkusen, campeonato argentino, se liga no Colom, com o zagueirão, Facundo Garces, e chegamos no Brasil, né, mano, aí é, aí pega pra, mano, aí pega pra capar, velho, todo mundo, todo mundo, qualquer jogador, zagueiro, lateral, meio campo, aquele último, a última opção, né, aquele último que o treinador, nunca coloca pra jogar, tá lá no suplentes, todos estão completos, aí o Atlético, Paranaense, o Goianiense, também, ó, se liga, é realmente, algo fora do normal, você que talvez, sempre jogou um game de futebol, lá nos anos 2000, e sempre imaginou, pô mano, poderia ter pelo menos, os nomes corretos, já que tudo, era sem licença, agora, além de ter os nomes corretos, tem todas as faces, desde nomes, tatuagens, uniformes, tudo, no talo, mano, é algo assim, pra quem sempre quis jogar um game de futebol, de verdade, completasso, é pra bater palmas, é pra ficar feliz demais, e nenhum dos concorrentes aqui do Google's Pet, chega nem a metade das faces que os caras tem, o número de faces deles, é simplesmente, o maior do mercado, mostrar algumas faces aí também do Botafogo, passando rapidinho, vocês podem ver que eu tô descendo normal, pra vocês verem que todos realmente tem, olha só o Corinthians aí com o Cássio, o Renato Santos, o Fagner, e por aí vai mano, é muito imersivo, time do Criciúma, talvez você nem conheça os jogadores, mas sim véi, eles estão com a face real deles, imagina o trabalho que os caras conseguem, ou tem que fazer né, e desembolsar também, obviamente, cada face aqui, os caras do Pet, tem que pagar um face maker, pra fazer, e provavelmente não deve ser barato, mas eles capricham a ponto de deixar, todos desse jeito, time do Cuiabá também ó, olha o Walter, Alan, Marlon, Matheus Alexandre, por aí vai, no Flamengo também, galera gosta que mostra, maioria dos caras que assistem, são corintianos, são flamenguistas, e vocês podem ver que tudo, até o Cleiton ali ó, um cara mais da base, tá com face, o Pulgar, cheio de tatuagem, ali o Varela, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Fabrício Bruno, Cebolinha, e por aí vai, Luminense, o Guga, o Marcelo, o John Arias, o Germancano, Samuel Xavier, o PH Ganso, o David Braz né, que fez o gol do Hexa, do Flamengo, olha só que ironia, Fábio mano, Fabião, goleiraço, Felipe Melo, por aí vai também, time do Fortaleza, olha só a galera toda, aí o Tinga, o Tite, o Bruno Pacheco, o Iago, o Pikachu, o Dudu, o Brits, agora indo para o Sul, a galera do Grêmio mano, uniforme muito maneiro né, o do Grêmio, o Natan, o Gustavo Martins, e falando em uniformes, todos os times praticamente aí, tem nove combinações diferentes, são nove, desde milhões, calções, o terceiro uniforme, nove combinações, mais um time do Sul, que está na Série A esse ano, que é o Juventude, e se liga que todo mundo, está feito né mano, seja o cara feio ou bonito, ele tem a face aqui, Internacional aí também né mano, mais um time do Sul, os três do Sul aí, completando a Série A né, todos os times aí, muito fortes para esse ano, Palmeiras né, falando em fortes, um dos favoritos, o Palmeiras, que está com o Flaco Lopes ali, o Lopes né, o Piqueires, o Breno Lopes, o Gustavo Garcia, o Hendrick, o Lázaro, o ex-Flamengo, goleirão Everton, e por aí vai também, Red Bull Bragantino, se liga aí no goleiro, no lateral, no Luan Cândido, no Lucas Cunha, no Bruninho, no Vitinho, no André Zurtado, no Realpe, e também mais outros jogadores, terminando os times aí, da Série A aí mano, só faltam mais dois, se liga aí no São Paulo, que recentemente foi eliminado né, do Campeonato Paulista, e a crise está começando a querer pegar pesada para os caras. Outro time que também ficou fora das finais né, do Campeonato Carioca, agora no caso, o time do Vasco, que foi eliminado esse ano, para o Nova Iguaçu, que vai pegar o Flamengo na decisão. E o último time da Série A, que a gente ainda não tinha mostrado, é o time do Vitória, um dos que subiram do ano passado, e como vocês podem ver também, todos estão com face. Normalmente eu não mostro de times de Série B, mas a galera pediu, então se liga só aí no Edson, no goleiro Marcão, do Amazonas. Time do América Mineiro, goleiro Jori, Vitor Jacaré, o Eder Ferreira, Havaí, Wellington Nascimento, Natanael, Igor, Botafogo de Ribeirão Preto, Vitor Souza, goleiro, Lucas Dias, o Brusque aí com o Jansson, e o Alex Juan, Ceará, Luiz Otávio, Guilherme Castilho, Chapecoense com o Mancha, até a Mancha realmente que ele tem no pescoço, os caras colocaram, e olha outro zagueiro aí. Coritiba, o Gabriel, outro goleiro, o Luan Poli, o Jean, e por aí vai. CRB, para vocês verem que todos também estão com face, é algo impressionante. Grêmio Novo Horizontino, que fez a surpresa aí no Campeonato Paulista. Um dos times lendários do nosso futebol brasileiro, o Guarani, campeão brasileiro de 86, se eu não me engano. O Goiás, que também vive na Série A, mas que infelizmente nessa temporada está na Série B. Ituano, mais um dos times aí do interior de São Paulo, que são muito fortes. Outro exemplo é o time do Mirassol, o lendário Alex Muralha. Galera do Flamengo não gosta. Operário Ferroviário, se liga aí nos caras. O Papão da Curuzu, Eterno Pai Sandu, um dos times, eu acho que o único time que bateu, né cara? Que bateu o time aí do Boca Juniors, na Libertadores da América. Tem alguns jogadores ainda sem face, mas os caras estão completando, e quase todos estão com sua face. Ponte Preta, Matheus Silva, o Jean Carlos, o Elvis, o Peixão, né? O time do Santos, que vive um drama, primeira vez que eles caíram aí para a Série B. Penúltimo time aí da Segundona, olha só o Sport, um dos que quase subiram o ano passado, mas que não deu. Vila Nova, o grande adversário aí do Goiás, né? O clássico dos clássicos, o time também está na Série B. Olha só o Ralf, mano, veteranaço aí do Corinthians, né? E por aí vai, mano. Todos os times eu mostrei aí Série A, Série B, para a galera que sempre pediu. Tem campeonato chileno, tem colombiano, tem as faces aí dos times. Olha só ali, o Awilau do Neymar, por exemplo, até os caras árabes, que você provavelmente não sabe nem quem é, os caras têm a face. Não sei como os editores aí do Google's Pet conseguiram colocar, mas eles conseguiram e é algo inacreditável, né? Se liga aí no Neymar, que a galera sempre pede visualzinho dele. Obviamente tem que mostrar o robozão no Alnara. Sobre os estádios, como eu disse, tem três tipos de versões para você baixar na hora que você adquirir o patch aí com os caras. E a versão mais completa tem quase mil estádios. É algo assim de ficar de boca aberta. Tô passando aí rapidinho alguns nomes dos times, mas, véi, não tem como, cara. Não tem como mostrar todos os estádios que tem aqui nesse patch. São todos que você possa imaginar até estádios criados, ó, como o campo de várzea. Galera que sempre jogou uma pelada, dá para jogar aqui nesse estádio onde vai estar o gramado todo castigado, as arquibancadas bem pequenininhas, né? Aquele típico gramado, aquele típico estádio realmente de várzea para times amadores. E são vários e vários do mundo inteiro. Estádios espanhóis, estádios árabes, europeus, como eu disse, espanhóis aí. Estádios asiáticos, tem estádio da Inglaterra, tem estádio de tudo que você imaginar, véi. De tudo. E os brasileiros, obviamente, os caras focaram ainda mais. Tem estádio de time de Série A, de Série B, de Série C e de Série D também. Algumas outras ligas que tem aí no patch, é o EFA Euro 2024, 2024, a Champions, obviamente, Europa League. Dá para jogar elas fora da Master League e dentro da Master também. Tem a Libertadores, tem a Champions da Ásia, a Copa do Mundo, obviamente. Tem a Copa das Nações Africanas, Copa América, Copa da Ásia, a Sul-Americana. E ainda nesse menu aqui de Copa, dá para você adicionar várias outras opções, como o Paulistão, o Campeonato Baiano, o Campeonato Carioca. Tudo isso vem junto no patch dos caras do momento que eu estou gravando. Combinações de uniformes, como eu disse, são nove diferentes. Tem essa branca, tem a terceira, que é o uniforme preto do Flamengo. Tem combinações com calção branco, calção rubro-negro, calção preto, meiões também. E tudo isso dá para você diversificar e deixar insano. Eu cortei a narração, mano, só para a gente fazer uma gameplay aqui, fazer um gol rapidinho, um jogo no Maracanã entre Flamengo e o Esporte Recife. Mas, como eu disse, são várias e várias narrações diferentes que vêm junto no download. Se eu não me engano, no momento que eu estou gravando, são 12. Não tenho certeza, mas tem do Kleber Machado, do Galvão Bueno, desses caras mais novos, do Villane, sem imaginar. E se liga na atmosfera, os detalhes que eu falei dos bandeirões. Tem o Maracanã do Flamengo, tem o Maracanã nas cores do Fluminense, e por aí vai também. E o detalhe ali da torcida mais viva, ela está em 4K, literalmente. É uma torcida meio que animada, né? Quem jogou o PES 2021 ou joga na versão original, sem nenhum PET, está ligado que a torcida é meio que morta. Essas fumaças de fundo também são do PET e ela tem todos os estádios, para você imaginar. Desde os mosaicos que vocês estão vendo aí do Flamengo, Arena MRV, por exemplo, tem o mascote do Galo, tem um galão lá na frente, tem todas as cores, né? O vermelho, o preto e branco do Galo nas fumaças, os detalhes nas chuteiras, são mais de 100 chuteiras, novas, idênticas às que existem hoje em dia de várias, várias empresas, né? Nike, Adidas, Puma, Loto, Umbro, o que você imaginar. Aí tem um detalhe também dessa câmera, tem várias outras opções de câmera, as câmeras originais, mas tem essa aqui também. E essa câmera, como vocês podem ver, parece realmente que você está dentro de campo. E não é só nisso, cara. Se você parar para reparar e olhar as redes dos jogos, como o Maracanã tem aquela típica rede véu de noiva, os caras colocaram também. E quando você faz gol aí, irmão, a rede balança com vontade. Cada estádio tem seu tipo de rede e os caras colocaram. desde até os logos, como, por exemplo, você jogar no Newton Santos, vai ter a rede com a estrelinha do Botafogo. Olha só o Pedro na cara do gol e se liga como a rede balança, moleque. Aí o gol do Flamengo. Vamos ficando por aqui. Lembrando sobre as chuteiras, são mais de 100 chuteiras. E na próxima edição eu posso mostrar para vocês. Como vocês ouviram também, quando a gente faz gol, o narrador grita o gol do time e ainda toca o luno dele de fundo, como a Rede Globo usava muito no passado. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. Lembrando que o Gogol's Pet tem o link aqui na descrição. Tem as versões que você possa adquirir desde a mais completa que ocupa mais gigas no seu HD até uma versão mais reduzida que não deixa de ser incrível. Só não vai ter tantos estádios, por exemplo. E tem a versão só dos pets ou a versão do PES com o PET. Caso você não tenha o PES 2021. Tamo junto, manos. Lembrando também ali, ó, face dos bandeirinhas, faces dos juízes de futebol realistas também. É uma imersão aqui que não tem como mostrar. Eu vou ficar aqui o dia inteiro. Valeu e até mais.